Luzes do entardecer Por Meimei, psicografia de Chico Xavier Conserva contigo os companheiros idosos Com a alegria de quem recebeu da vida O honroso encargo de reter Junto do coração As luzes remanescentes Do próprio grupo familiar Reflete naqueles Que te preservaram a existência ainda frágil Nos panos do berço Nos que te equilibraram os passos primeiros Nos que te afagaram os sonhos da meninice E naqueles outros que te auxiliaram A pronunciar o nome de Deus Já que atravessaram o caminho De muitos janeiros Pensa no heroísmo silencioso Com que te ensinam a valorizar Os tesouros do tempo Nas dificuldades que terão vencido Para serem quem são No suor de quem são No suor que lhes alterou A ferir-te E sim Provavelmente algo murmurando Contra dolorosas recordações De ofensas recebidas Que trancam no peito A fim de não complicarem os dias Dos seres que lhes são Especialmente queridos Ama e respeita os companheiros Os companheiros idosos São eles as vigas que te escoram O teto da experiência E as bases de que hoje te levantas Para seres quem és Auxilia-os Quanto puderes Porquanto é possível que No dia da existência humana Venhas igualmente a conhecer O brilho e a sombra Que assinalam No mundo A hora Do entardecer Assim Seja Do entardecer 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 Do entardecer